Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios 4 de 30 a 5,2 Irmão, não constatei o Espírito Santo com o qual Deus os marcou como um selo para dar o dia para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, evitaria, injúria, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, com toda espécie de maldade. Sede bom aos uns para com os outros, sede compassivo, perdoai mutuamente como Deus os perdoa por meio de Cristo, sede imitadora de Deus como os filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em amblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor, graças a Deus.